Esta segunda-feira os líderes mundiais discutiram o processo líbio em videoconferência. Obama nos Estados Unidos reafirmou as posições norte-americanas escutadas na Europa por David Cameron, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. O que disseram ficou em segredo, mas o chefe do governo britânico foi ao Parlamento e reafirmou as motivações da coligação internacional e o empenhamento do Reino Unido. A Líbia precisa de três coisas. Primeiramente, reafirmar o nosso compromisso com a Resolução 1973 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Aliança, que está fortemente empenhada em aplicá-la. Em segundo lugar, assegurar a entrega de ajuda humanitária, incluindo as duas cidades recentemente libertadas. E em terceiro, aplicar o plano para o futuro da Líbia depois do conflito acabar. Os aviões da Aliança continuam a patrulhar a zona de exclusão aérea perante as reservas de Angela Merkel. Esta terça-feira será a vez do grupo de contacto se reunir em Londres com o mesmo tema na agenda.